Na tarde desta quarta-feira, União recebeu o Paranavaí pela sexta rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Sob muita chuva, as duas equipes fizeram um jogo muito movimentado, que acabou empatado em 2x2. Devido à chuva e o horário da partida, o público foi de 323 pessoas, o menor entre os três jogos que União fez em casa. Melhor no início do jogo, a equipe do Noroeste do Estado criou as melhores chances do primeiro tempo, mas o goleiro Silva fez boas defesas. Aos 38 minutos do primeiro tempo, depois de cobrança de escanteio de Jefferson, Ian marcou de cabeça e abriu o placar. Já no segundo tempo, o Paranavaí chegou a marcar de novo após cobrança de falta de Jefferson, mas o zagueiro Glauber, que desviou, estava em posição irregular e o gol foi anulado pelo assistente. Apostando no jogo aéreo, Fornazari entrou no lugar de Brito e logo na primeira jogada, após cruzamento de Casimiro, o atacante de mais de dois metros desviou com perigo. A resposta do Paranavaí veio com Jefferson, que recebeu, girou dentro da área e acertou a trave. Aos 12 minutos do segundo tempo, Sato aplicou uma chaleira no zagueiro e cruzou para a grande área. No rebote, Fornazari empatou. Aos 18 minutos, Sato fez pênalti em Chimbinha e, na cobrança, Ian bateu no canto e fez Paranavaí 2x1. Na reta final do jogo, aos 37 minutos, União chegou a empate novamente, depois que Tiaguinho cobrou escanteio e Fornazari marcou de cabeça e garantiu o empate em 2x2. Pude ajudar minha equipe com dois gols e continuar trabalhando, não ganhamos nada ainda. E domingo a gente tem um jogo muito duro contra o Irati. Consegui fazer uma boa partida ali, fiz um pênalti infantil ali, mas a equipe foi aguerrida e agora é descansar porque domingo tem mais. Não tem muito tempo de descanso, né? Em Irati já no domingo. Verdade, só temos amanhã praticamente para descansar o dia todo e sexta fazer um tático e sábado viajar. É assim, domingo a quarta. Mas o professor ali, o João está fazendo um bom trabalho ali com a gente e agora é descansar. Quem sabe foi um ponto importante na busca da classificação, né? Verdade, com a circunstância do jogo a gente saiu atrás as duas vezes e a equipe está de parabéns, conseguimos empate. O importante é somar pontos. Com o resultado, o União sobe para terceiro e o Paranavaí segue na vice-liderança. No próximo domingo, às 15h30, o União joga fora de casa contra o Irati pela sétima rodada.